Opa, beleza, montalheiros, montalheiros da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos galera ao nosso Hearthstone de hoje galera E bom galera, é o seguinte, Hearthstone ficou duas semanas fora do canal e eu vou explicar pra vocês nesse exato momento antes de nós irmos pra esse unboxing tá Hoje galera, vocês estão vendo que eu comprei uma box aqui, então em vez de abrir tudo de uma vez, a cada sexta-feira eu vou estar abrindo 10 desses packs maravilhosos, fucking lindos tá ligado E galera, então vamos lá, eu vou explicar pra vocês porque eu não estava soltando Hearthstone tá Bom, primeiro, todo mundo sabe, viu lá que soltou lá os Maxramas tá ligado, o modo aventura que você comprava novas cards e tudo mais Eu fiquei bem empolgado, fiz alguns vídeos bacanas pra vocês, mostrando o deck como enfrentar o modo heroico e tudo mais Bom, ponto, até aí, beleza, eu estava curtindo até chegar no modo heroico, no modo heroico galera, é foda, tipo, jogando ali 20, 25, 30 partidas Pra você finalmente montar um deck que você consiga derrotar o cara, tá ligado, no modo heroico o jogo fez uma parada muito roubona, tá ligado, roubada demais E aí, tudo bem, até então galera, só que, existe uma coisa no youtuber que você, ele precisa ter um feedback maneiro, tá Então o que acontece, eu postava os vídeos, os vídeos demoravam muito ter, pegar os likes de vocês, pelo menos quem apoiava Quem, desculpa, você que apoiou sempre o Hearthstone, curte e sempre apoiou, me desculpa, você não precisa estar ouvindo isso Agora, galera que curte, assiste, mas não apoia, não comenta, não dá feedback, não compartilha, não dá um likezinho galera É essas galeras aí que eu tô conversando, tá Então, eu cheguei a pensar, falei assim, será que realmente compensa continuar o Hearthstone? Por quê? As séries tudo pega 4 mil acessos, 5 mil acessos E o Hearthstone tem vídeos do Naxxarama, inclusive do modo heroico, da qual eu ficava sexta-feira inteira pra montar decks, pra derrotar os 3, tá ligado Cara, já aconteceu demais, sexta-feira não, que eu digo assim, quinta-feira né, o dia inteiro cara, pra isso E aí o vídeo tá até hoje com 1.800 acesso, entendeu, ou seja, a galera não divulga, a galera não apoia e tudo mais Então, isso aí, quando você pega um custo-benefício, ou se um trabalho é rentável, no caso, pelo menos, rentável o que eu digo é Será que valeu a pena eu ficar o dia inteiro pra fazer essa parada, tá ligado? No modo heroico, pra galera assistir depois e ainda ter 1.800, sendo que eu fiquei a tarde inteira, o dia inteiro na verdade E o dia inteiro eu poderia ter gravado 5 vídeos de GTA, 4 vídeos de GTA, 4 vídeos de Minecraft, 4 vídeos que sejam de Pokémon Que seja, que teria já seus 5, 6 mil acessos com os likes bem apoiados, entendeu Então galera, eu vou voltar aqui com o Hearthstone, porém, eu ainda vou escolher um outro dia galera O Hearthstone não vai ser mais sexta-feira, provavelmente será sábado, tá, mas eu ainda não tenho certeza pra vocês Mas, eu vou, hoje galera, vou postar só esse vídeo, só um box E trocando essa ideia com vocês do porquê eu tinha parado o Hearthstone, tá E aí eu quero ver o comentário de vocês, o que vocês podem dizer, o que vocês gostariam mais Porque se a série estiver chata, pode deixar no comentário E também, junto com as outras, a série tá chata, o que seja Você pode colocar no comentário sugestões pra melhorar essa série, entendeu? Sugestões bacanas, igual sugerir uma vez de fazer, sempre batalhar usando decks aleatórios do jogo Claro que eu vou tomar tapa, tá ligado, sempre Mas enfim galera, sugestões aí estão abertas, se você quiser dar deslikes, desça o deslikes Se você quiser apoiar mais do que nunca o Hearthstone Fala, não, eu quero o Hearthstone, pelo amor de Deus, não para não Então joga seu like e joga seu comentário aí, cara, beleza? Então esse vídeo será o checkmate se Hearthstone continuará no canal ou não, tá beleza? Tudo vai depender dos comentários de vocês e dos likes de vocês e assim dos likes também, beleza? Fechou? Combinado então? Então, cara, faça esse vídeo, tipo, checkmate, tá? Faça dessa forma e apoie como nunca se apoiou, se você quiser, o Hearthstone aqui no canal, beleza? E aí se esse vídeo tiver bom feedback, bacana pra caramba, aí semana que vem nós vamos ter dois vídeos de Hearthstone normalmente Agora, não é que será mais? Esquece, não vou fazer esse trem mais não, vai Na boa, não vou Agora, eu posso fazer os decks normais que vocês sempre gostaram com as novas variações das novas cards Beleza? Fechou? Combinado? Então, galera, é isso aí, chega de papo, chega de esse papo chatão E vamos abrir aqui os nossos 10 packs em busca das lendárias, cara Lembrando, Hearthstone é um jogo que eu sempre vou jogar Eu jogo em off, entendeu? Agora, sério ou não, eu vou estar jogando E aí é com vocês Vamos lá, galera Então, 3, 2, 1 Passa a língua aí, véi Vamos lá Pra quem não sabe, a língua A língua é o que dá sorte pra gente Vamos lá Nada Nada Bom, beleza, nossa rara Então aqui temos raras, galera Vamos lá E como são 10 packs, galera Eu não vou falar sobre as cartas, não Vamos direto Vamos fazer a parada acontecer de forma frenética aqui Então, tiramos o bruxo aqui Coloca dois demônios aleatórios no seu campo Benção da sabedoria Escolha um lacar Sempre que esse lacar atacar, compra um card Tem um caçador aqui Sempre que quando o lacar Não, segredo, na verdade, né Quando o lacar inimigo atacar, devolvo a mão do seu dono Custando dois a mais Esse aqui é bem troll Segredo do paladino Quando seu oponente jogar no lacar, reduz a vida dele pra um Também um segredo bem troll Vamos ver a nossa rara Nossa rara, né É aquele que não pode atacar 4 ou 5, né E o bacana é quando você silencia ele Ou então coloca ele como... com provocar Aí fica legal, beleza? Bom, primeiro pack Eu acho que não foi bacana Vamos lá, segundo pack Lingui Passa lingui Vamos ver Nada Oh, já veio uma épica Ok, rara e épica aqui, galera Então vamos nessa Bom, tiramos o ladino aqui E viscerar Cause dois, né E o combo cause dois É, cause quatro em vez de dois, tá beleza? Combo é sempre quando você joga uma carta antes dessa aqui, beleza? Ferreira rancorosa Enfurecer Sua arma, na verdade, tem mais dois de ataque Caramba, hoje minha língua tá legal Minha dicção tá bacana Batida Cause dois de dano em um lacayo Se ele sobreviver, compre um card Beleza, tranquilo Aqui é do guerreiro Vamos ver a nossa rara Rara Silencio... é, o sinalizador, na verdade Todos os lacayos perdem futividade Destruindo todos os segredos do inimigo Compre um card Sinalizador não é muito bem jogado não, galera Mas é uma... não Pode serzinha Uma cartinha aí que... pra você comprar uma carta Lá usando apenas um de mana E nossa rara Vamos ver aqui Nossa rara não Nossa épica Vamos ver se vem aqui uma dourada Vai lá Épico Não foi, mas veio a armadilha de cobras Caralho Que eu curto pra caramba Que eu acho que só tinha uma, galera E olha só Esse segredo é muito massa Quando um dos seus lacayos for atacado Você vai invocar três cobras Um, um, tá ligado Isso aqui é bacana Não é ruim não, né Não é ruim não Até porque aí no seu turno As cobrinhas vão atacar Quem quiser tiver cartas de buff e tudo mais E aí fica legal Vamos lá Segundo buster Beleza Já veio uma épicazinha bacana O caçador Vamos ver a terceira Lingua na índio Vamos lá Ok, rara Épica Épica Nada de época hoje Até agora Vamos lá O mercenário de uma empresa SA Galera Seus lacayos que são três a mais Cara Eu odiava essa carta Mas hoje eu adoro ela, cara Cinco de mana E sete, seis Cara Isso, isso Preocupa muito o adversário, cara Isso aqui vai ser um novo alvo E veio do seu herói Isso aqui é muito bom Capataz Cural É, guia de guerra Cause um de dano A um lacayo E conceda ali Mais dois ataques Aqui geralmente você vai Ou matar o inimigo Tá ligado Um lacayo do inimigo Ou então Você vai fazer isso no seu bicho Por exemplo aqui Se você causar um de dano Nesse aqui Ele vai ficar com mais dois de ataque Ele vai ficar pra nove, cara Isso é muito bom É, sangue frio Conceda mais dois de ataque A um lacayo Aí tem um combo Em vez de quatro Na verdade É, em vez de dois Você vai então É, causar aqui Na verdade Você vai conceder mais quatro de ataque Tá beleza? O sangue frio Lembrando que o combo Pra funcionar Você tem que jogar qualquer outra carta Antes Pra você ativar o efeito E raiva do interior do guerreiro Cause um de dano A um lacayo E conceda ali Mais dois de ataque Ok? E vamos ver a nossa rara Ah, mas Romeno Vamos lá Golpe mortal Cause quatro de dano É, se você tiver doze pontos de vida Ou menos Cause seis de dano Em vez de quatro Beleza? Isso aqui não é combo Até porque o combo É uma característica da Ladina Então aqui é uma boa carta Do guerreiro Quando você tiver perdendo Beleza? Bom Terceiro bust Não foi bacana Vamos ver Agora se vai vir Lendária Lendária Explode Isso é parado Vamos ver Lendária Lendária Rara Lendária Lenda Ou duas raras Galera Vamos lá Vamos lá Então Tiramos o portal Da evocação Que isso aqui é uma carta Do bruxo Bem legal Que você já pode jogar Quarta de mana Mas seus lacaios Custam dois a menos Mas nunca menos que um Tá bom? Então isso aqui é bacana Isso aqui é uma carta Que vai ser dado alvo Rapidamente pelo adversário Também Guardião de lua prata Cara Para mim é mais ou menos Com a de mana Ele tem escudo divino Para quem não conhece Escudo divino Ele fica protegido Então para você destruir O escudo divino dele Você precisa atacar ele Pelo menos uma vez E quando você ataca Ele não toma dano Aí depois O segundo ataque Ele já vai passar A tomar dano Ok? E aqui É um infiltrador de órgão Que tem furtividade Para quem não sabe furtividade E aquela parada Que você joga Ele não pode ser alvo De feitiço Nem ataque Nenhum tipo de ataque O único feitiço Que pega ele É tipo aquele dano em área Tipo que toma dano Em todo mundo Ou então Em bichos aleatórios Aí ele pode tomar Beleza? Então a nossa raridade Ok? Professora Violeta Sempre quando você jogar Um feitiço Você invoca Um aprendiz de violeta 1-1 Isso aqui é bastante Utilizado em maga Vamos ver aqui A nossa raridade É nutrir Escolher um Cara Escolher um É uma característica Do druida Que ele te dá Dois tipos de habilidades Dois tipos de feitiço E aí você vai escolher um Então olha só Nesse caso Você vai receber Dois cristais de mana Ou vai comprar Três cards Beleza? Dois cristais de mana Seria pra você finalizar O jogo Ou então Aqui Cara Apesar que não compensa Tanto Enfim né Você vai gastar Cinco pra pegar Dois Não compensa Na minha opinião Então você sempre Na maioria das vezes Vai comprar Três cards Ok? Então vamos lá Cara Até agora Nada Vamos lá Quinto buster Velho Vamos nessa Cadê o jogo Vai Yeah baby Vamos lá Nada Nada Rara Ai cadê as épicas Mano Oh beleza Aqui ó Planeta dourado comum Choque terreno Do xamã Serencio um lacai Então cause um de dano A ele Ok Tiramos outro aqui O órgão enfurecido Na verdade Aquele lá que eu tirei Foi outro lobo de órgão Né galera Então esse aqui é outro Vamos lá Três de mana E tem enfurecer O que é enfurecer Galera? O enfurecer Ele é ativado Quando ele recebe dano E ele continua em campo Entendeu? Então olha só Ele aí quando ele enfurece Ele tem a fúria dos ventos O que seria a fúria dos ventos? Ele pode atacar Duas vezes noturno Tá bom? Causando assim Seis de dano E aí Ele fica com mais um de ataque Ai não Aí ele fica quatro ali E aí ele bate oito Né? Quatro, quatro Vamos lá Traição Force um lacai inimigo A causar dano Aos lacaios perto dele Tá? Quando esse aqui ataca É as laterais Tá? Esquerda e direita A traição é bacana Pra ladino E vamos lá Fogo interior Do sacerdote Mude o ataque De um lacaios Para ser igual A vida dele Tá ligado? Então cara Isso aqui é muito bom Pra um deckzinho de buff Tá? Que você vai mudar o ataque Pra ser igual a vida Se um bicho tem Dois ataques Oito de vida Você vai utilizar isso aqui Ele vai ficar com oito oito Tá ligado? Então isso aqui é muito bom E nossa última área Mestre dos disfarces Mestre dos disfarces Grito de guerra Ou seja Grito de guerra galera Quando você desce O bicho Tá ligado? E conceda furtividade A um lacaios Aliado Do ladino Eu não conheci ela não Cara Ela é bem totosa Essa bichinha aqui É uma elfa legal Vamos lá Passa a liguinha Que vem lendária Olha aí Como é que o cara sabia? Tô passando Passa daí Porque tá Tenso Tô dando uma risadinha Vamos lá galera Ah galera Se você quiser me adicionar No jogo Meu ID está na descrição Do vídeo Fica à vontade E me adicionar Ok? Então tá Grito de guerra Conceda furtividade Os lacaios É um lacaios aliado Beleza? Furtividade é que é negócio O inimigo não pode atacar Vamos lá Ah mas tem um detalhe galera Furtividade é Você perde a furtividade Quando o seu lacaios ataca Beleza? Só eu esqueci de deixar esse ponto Para vocês Vamos lá Continuando Sexto Buster Vamos lá 3, 2, 1 E spade garoto Lendária 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 Nada de lendária Até agora Cadê a linguinha abençoada Aí Pantera da Selva 3 de mana 4, 2 Furtividade Como eu falei para vocês Isso eu já expliquei para vocês Aqui o caos de 3 de dano Ele tem um sobrecarga A sobrecarga é uma característica Do xamã galera O que seria sobrecarga? Quando você jogar essa carta No seu próximo turno Você terá menos 1 De mana para utilizar Ele vai estar trancado Aí no outro turno Ele volta ao normal Beleza? Então vamos lá Retenção cara É o segredo do paladino Quando um dos seus lacaios morrer Revivam com 1 de vida Isso aqui é bacana Dependendo do deck Que você estiver utilizando Sangue e frio Conceda mais Ah, isso aqui eu já li Sobre esse aqui galera Vamos lá Nossa rara Aventura em missão galera Essa carta aqui É muito legal Utilizada em decks certos Sempre que você jogar Uma card Ele vai receber mais 1 Mais 1 de ataque Mais 1 de vida Isso aqui é muito bom Se você puder Buffar quando estiver Lá em cima Lá com os mana Os mana Tá ligado? As mana lá em cima Sou metafetamina Vamos lá então Cara, até agora Nada Tá meio tenso Linguinha Linguinha aqui Do nosso Será 7 Buster Nessa Lendária 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 Ok, duas raras Vamos ver Já tiramos aqui galera Sargento abusivo Grito de guerra Conceda mais 2 de ataque A um lacayo Apenas naquele turno Isso aqui é muito bom O Orden Furecida A gente já falou sobre ele E o Golem Coleteiro Ele é muito bom galera Ele tem o último suspiro Que é Pra quem não conhece Quando um bicho morre Ele ativa o último suspiro Tá, o efeito dele E no caso Esse efeito aqui Invoca um Golem danificado 2-1 Ou seja Quando ele morrer Ele vai renascer Na verdade Ele vai invocar Um Golem danificado Que 2 de ataque E 1 de vida Beleza? Isso aqui é muito bom Pra decks iniciais galera Isso aqui é muito bom De verdade mesmo Cara, vamos ver nossas raras Vai lá 3, 2, 1 Boa cara Agora tiramos aqui Uma dourada rara Chuva estelar Galera Não conheço Vamos ver Escolha 1 Aquela característica do druida Causa 5 de dano A um lacai Ou 2 de dano A todos os lacaios inimigos Aí Aqui tá negócio né galera Dependendo do deck Que você estiver enfrentando Os lacaios que estiver em mesa Aí você vê aí Tá beleza? Lembrando que Tem que ser Danos em lacaios Não pode ser no herói Beleza? Vamos ver o outro Nossa rara É a nevástica Nevástica aqui Que é o dano em área Tá ligado? É Um dos danos em área Mais bacanas que tem Cara Na minha opinião Tá beleza? Embora ele seja caro 6 de dano Causa 2 de dano Em todo mundo Porém Eles vão ficar congelados Claro que A maga tem aquele Que causa 4 de dano Em todo mundo Que é muito hard Tá ligado? Mas esse aqui é bacana Também que congela Então o deck rush Também Isso aqui Nossa senhora Mas o outro também Tem suas vantagens Muito melhor Muito mais vantagens Que essa aqui Beleza? Ok Galera Vamos nessa Linguinha Agora vai Linguinha Linguinha É legal Olha lá Ok Nada aqui Lendária 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 Ah Achei que era a última Essa de lendária Galera A minguinha aqui O negócio tá tenso Vamos lá A cruzada Scarlete Vamos lá Ela tem escudo divino Que é aquela negócio Que protege ela 3-1 Tranquilo Eu não gosto muito dela Agora é escudeira Galera A guentia Eu gosto muito dela Ela é Assim É obrigatório Em decks de rush Então ali Com 1 de mana No primeiro turno Você já joga Ela tem escudo divino 1 de ataque 1 de vida Isso aqui é muito bom Agora aqui A gente já leu Sobre o paladino Que cada bicho Que atacar Compre um card É bom pra você jogar isso Em monstros Do seu inimigo Toda vez que ele for atacar Você vai comprar um card E bacana galera Deck de rush bruxo É importantíssimo Diabrete das chamas Embora Ele tem um grito de guerra Que causa 3 danos Seu herói Ele tem 3 de ataque E 2 de mana É muito hard Com 1 de mana só Então o revés dele É bacana Beleza? Então vamos lá Nossa rara Pacificador de Aldor Cara Isso aqui é muito bom também Que é o paladino Quando você joga ele Você vai mudar o ataque De um inimigo para 1 Ou seja Se o cara tiver lá Com 10 de ataque Lascou Tá com 1 de Um de Um de ataque agora Tá beleza? Então o pacificador É bacaninha galera Mas já tem ele bastante aqui Vamos lá galera Ô Jesus Tá difícil que vai Na fé Agora vem lendária Tem que vir lendária Nesses 10 pack Lembrando galera A rara Nada Lembrando que assim É A cada pack Né No caso Pack não Cada box 40 packs Geralmente vem 2 lendárias Esse sempre foi o meu hate Galera Sempre 2 lendárias Então vamos ver Se a gente vai ter sorte Pelo menos Betafetamina A gente vai fazer bastante Sargento abusivo A gente já leu O bombardeio louco Galera Que é o grito de guerra Cause 3 de dano Dividido aleatoriamente Entre todos os personagens Incluindo seus lacaios E seu herói Tá ligado? Então ele vai entrar em campo Vai causar 3 de dano Aleatoriamente Tá? E aí pode ser Só nele mesmo Que ele não bate Mas nos outros É qualquer um Vamos lá Armadilha congelante Segredo Quando um lacai Atacar Ah não Isso aqui a gente já leu Isso aqui E aqui Xamã Redemoinho de poeira Fura dos ventos Ou seja Fura dos ventos Ele pode atacar 2 vezes No turno dele Tá beleza? Então causando 6 de dano Porém quando você jogar ele Ele tem sobrecarga 2 Que seria aquela parada No seu próximo turno Você tem 2 2 mana a menos Tá beleza? Pra usar Vamos lá então Sahara que é o nutrir Que a gente já leu sobre essa Que é importante você utilizar Compre 3 cartas Tá beleza? Galera Tá complicado aqui Nosso último pack Agora tem que vir do coração Passa aquela língua Todo mundo Todo mundo junto Preparou Abriu Agora todo mundo passa Vai Vamos lá agora Agora tem que vir 3, 2, 1 Vai Tô sentindo o chakra da lendária Vai Yeah Vai galera Vamos lá Lendária 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 Ah Veio épica Tá bom demais Tá bom Porque até o momento Só tinha vindo Uma épica Agora é uma segunda Se for épica lendária Aí fica melhor Ok Dourado comum Armênia de Arati Grito de guerra Equipe uma arma 2, 2 Do guerreiro Esse aqui é muito bom Cara Muito bom mesmo Vamos ver Outra dessa paradinha Jesus Cultividade Pantera da selva Já vimos Raiva do interior Também Já vimos Essa parada Aqui E agora Vamos ver Nossa épica Épico Armadilha Das cobrinhas Cara Cara Que cagada é essa As duas épicas Que apareceu No nosso vídeo De hoje Foram as mesmas épicas Qual é a lógica Disso Bom galera Então aí Abrimos 10 Certo Temos 30 aqui Então vamos abrir Mais 10 na próxima semana Vamos voltar aqui galera E vamos ver O que que eu tenho De metafetamina Ou seja Aqui Pra quem não conhece Quando você tem cartas a mais Porque nos decks De 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 Hearthstone Você pode ter apenas Duas cópias No seu deck Lendares Apenas uma Tá beleza Épicas Duas Raras duas E comum duas Então tudo que é a mais O jogo te dá automaticamente Aqui ó A opção de você Fazer pó delas Desencantá-las Entendeu Então aqui ó Tiramos repetidas galera 35 comuns E tiramos 7 Raras Tá ligado E as Olha só As duas cobrinhas lá As duas épicas Eu não tinha nenhuma Eu achei que eu tivesse pelo menos uma Mas não tinha Então ficou E vai ficar No meu deck Ok Galera Então 3, 2, 1 Fazendo aqui Metafetamina 315 de metafetamina Ô delessa E pra quem não conhece Pra quem não sabe O que que é metafetamina Você utiliza esses pozinhos Pra fazer cartas Tá beleza Galera A gente tirou muitas lendárias também Vamos dar uma olhada Essa lendária aqui Esse aqui não Esse aqui eu não tirei não Vamos ver Vamos atrás de lendárias Igual por exemplo Essa aqui eu tirei Então olha só Eu tenho duas dessa normal galera Então lendária As douradas na verdade Tá ligado Eu não tenho dó não Cara Eu desencanto mesmo Pra criar pó Tá ligado Então vamos lá Vamos nessa Aí ó Já fiquei com mais 100 de pozinho E vou tirando tudo Cara Tudo que eu tiver de repetido aqui Tô nem aí Isso aqui é tudo vinculado Então não dá pra desencantar Aí galera As que a gente As duas que a gente tirou Que é muita cagada Tirar as duas hoje só Vamos ver aqui Os leãozinhos também Eu tenho Aí Aqui galera Eu fiz uma cagada Aqui o leão Acabei deixando uma Quando surgir outro leão Quando nós tiramos o jubato da savana Aí eu vou desencantar isso aqui Tá bom Embora Geralmente nós utilizamos Apenas um no deck Mas eu tô deixando ele aí Por sei lá Só por precaução mesmo Ok Deixa eu ver Essa aqui é vinculado Ok A outra ali também Ok Mago nada Aqui galera Também é tudo vinculado Não dá pra desencantar Vinculado Ok Vamos continuando Ok Nada Nada Bom Vamos lá Sacerdote agora Aqui também é vinculado Se não me engano Exatamente Ok Isso aqui eu tirei lá Na Xeranás Vamos ver Ah nova aqui ó Ah Isso aqui é Tá pauzinho Vamos ver aqui ó Aqui galera Por exemplo Tá vendo Eu já tenho duas Então eu prefiro fazer galera Prefiro fazer 50 pauzinho aqui Porque eu vou ficar com 580 Isso aqui galera Ah Esse aqui é vinculado Não dá Opa Peraí Passou Aqui não tem nada Vamos lá agora Bruxo mano Bruxo aqui é vinculado Passou Vamos passando Galera Esse aqui é vinculado Se não me engano Exatamente Vamos lá Agora guerreiro Olha só Ah esse aqui é o Da Xeranás Aí galera Já tem duas dessas Então eu não preciso dessa Então vamos lá Fazendo mais 50 aqui Agora estamos com 630 Vamos pra próxima aqui Deixa eu ver Ah Ok Ah galera Eu só tinha uma dessa aqui Agora eu tenho duas Legal legal Isso aí foi bacana Vamos continuando aqui Agora tudo neutro né galera Ó esse aqui ó Esse aqui galera Eu só tenho uma dessa Tá ligado Comum Então a raridade Eu deixei por enquanto Vamos lá Vamos continuando A gente acha alguma dourada Eu acho que a gente não tirou mais nenhuma O Carnes galera Aqui eu tenho um douraldinho Esse aqui eu deixei dourado Por causa dos meus vídeos Que aí fica mais ostentado É galera Dourado acabou Então é isso aí Beleza Bom galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado Por vocês Terem tentado a sorte de vocês Nesses 10 packs Mas tem nada não galera Tiramos duas épics Que eu não tinha Umas douradas bacana E fizemos aí Mais de 400 Tá ligado Quase 500 Pó Metafetamina Beleza E é o suficiente Não veio lendária Mas quem sabe Sexta-feira que vem Teremos mais lendárias Isso dependendo do feedback Deste vídeo aqui Não se esqueça Beleza De qualquer forma galera Muito obrigado ao apoio de vocês Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Já deixou seu like favorito Para ajudar na divulgação E na avaliação Porque é muito importante galera Você não divulga Só o vídeo dando like Você também ajuda Na avaliação do mesmo Tá ligado Então quem entra no vídeo Vê a quantidade de likes Fala não O vídeo deve ser legal Vou assistir E acaba se tornando Da nossa família Da League of Shadows Beleza Bom galera Então é isso Se você é novo aqui Se você gosta de card game Hearthstone Game geral Se inscreva no canal E faça parte Dessa família épica Que é a League of Shadows Ok Bom galera Então é isso Não se esqueça também De participar do nosso grupo De Hearthstone Que está na descrição do vídeo Manda seu invite Que eu e o Junior Te aceitamos lá Beleza Valeu galera Então um grande abraço Pra vocês Fiquem na paz Fala de mim E pra seus amigos Porque I'm a fucking Batman Fala de nós Porque we are League of Shadows Valeu galera Um grande abraço E fui Eita prepara Pra gente Não 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 Apaga ela Apaga 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 Salva ela Salva ela Apaga Salva a Carol Salva Caraca Se eu perco Minha namorada Assim Apaga 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 Galera